Ei, tu parece com um bideuco só a porra, tô ouvindo Quer me aleijar? Quer me aleijar? Aquela porra não é só de uma cagada Eita, som de coro da... Som de coro da... O currículo pra trabalhar no supermercado aí é... Ser feio, né? Mói de menino feio da porra De quem? De Patrick? É o cara, Patrick é o cara, 55, velho É, é pra de 5, velho, o bagulho tá louco É nóis no comando Isso é um supermercado ou é uma cagada de terror? Mói de macho feio da porra Dá, morena, é nóis Mói de macho feio da porra, vai pra lá, mano Eu só gosto de voer osso Olha o carro, Duda, não 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 E o pito? Nada ainda Olha o carro, Duda, não O carro, Duda, não Tá peraqui Tem de marão Tem de marão Teu marido gosta de frango Tem de marão Olha o carro, Duda, não É nóis É nóis É nóis Olha o carro, Duda, não Vai querer alguma coisa, comadre A senhora vai comprar ou vai querer saber da vida dos outros Lá vem a cebola Lá vem a cebola Cuidado, cebozinha Tá furada essa bandeira, cuidado Descobre aí o que tá furada, viu Deve ser esse aqui, que tá furada Não aperta, não Que menina burra da p*** Fala baixo Fala baixo Baixo Me dá um chocolate Baixo Chocolate não Chocolate não Cebola Todo dia tu completa ano Eu gosto de uma mãe assim Vota aqui Vota aqui, vota em Patrick Olha Tu não Como tá tua Kombi pra Pra Minha Kombi foi levada A guarda municipal de Camaradilho Levou a Kombi E essa é outra? Essa é outra Bagulho é louco É muito sofrimento Tá banhando aqui com as cebolas dessa aí Vambora Fazer dinheiro Que vocês não tem dinheiro pra me dar não Não tem mesmo não Tá banhando com a friseira Vou ficar aqui agora Que eu tô Tô com duas novinhas aqui Duas? Uma de 82 E outra de 96 Vai gastar tempo com o remédio Eu? Elas me amam E eu amo ela Olha Eu tenho tempo pra comprar O remédio Tem uma que é pessimista Meu filho Quatro salários Então é professora Não que pegou a herança do marido O dinheiro do marido Aqui tem dessas negra Que tem dinheiro do marido Ela mora até no sítio ali Ela mora no sítio No caminho de Chantos a pé Vou ver o nome dela Doroteia Doroteia mora aqui mais não Doroteia morreu Ela já saiu daqui já Por causa dos fofoqueiros da cidade Tá lá sossegada no sítio Você não conhece não E não é bom nem conhecer É bom nem conhecer A outra é Jurema Conhece a Jurema? Não, nem te fala Que vocês conhecem ou não 86 anos ela tem Tá bom Dá pra comer É a minha novinha A gente tá vendendo rifa ainda? Pra nada É um negócio de couro da porra E o doidinho? Eu sei daquele filho de rapariga Só vai comer meu juízo Foi quando que ele se jogou Na frente da couro? Foi quando? Um dia aí que eu ia lá Pra limonheiro Aí o cara ficando velha Pra porta vai descendo Eu não era tão feio assim não O tempo que estraga a pessoa Eu nunca fui bonito Também nunca fui feio Eu sempre fui uma pessoa presencial Agora eu tomei lá o sal Bem pertinho de Laúcia De Carnaval Que é a Laúcia De Batalha Eu tô só rindo Tocando tarão Oxe, cadê os cães de cana? Tá tudo dentro É tudo pra ter Lá vem ali É tudo pra ter Tô tudo dentro de casa Meu compa Tô tudo dentro de casa Quem? Ele tá furado Alô, alô, meu compasso Furado Alô, alô, com furado Alô, monga Alô, alô, com furado Olha o tiro a gosto Alô, alô, meu compasso Furado Alô, monga Cuidado, tá furado aqui Eu vou dar um tiro em tudo Cebosa Vai pra lá, Marisinha Olha o carro do Danone Cebosa Alô, amigada Olha o carro do Danone, hein Olha o carro do Danone, hein O carro do Danone, hein O carro do Danone, tá vendo aqui É, meu povo, precisando vender ainda 150 reais Mas Deus não comanda, a gente vende, viu Até mais do que isso Basta ter fé Basta ter fé, ter fé Olha o carro do Danone Danone Olha o carro Do Danone O carro do Danone nem tá perdido aqui Nem é vencido Dê ao teu pai que vão fazer a CPI da piscina O senhor não tá vindo tanto dinheiro, meu Deus Olha o carro do Danone Nananananananana Olha o carro Do Danone Nem é vencido Nildo Nem é roubar Olha o carro do Danone, hein Olha o carro do Danone Nananananananana Olha o carro do Danone Vou parar porque vem um ônibus aí Olha o carro do Danone O carro do Danone Tá vendo aqui Tá vendo aqui Tá vendo aqui Era pra ele ter parado um pouquinho lá atrás Eu entrava pro lado ali e passava tudo normal Diga, mano